Esse senhor aqui, minha gente amiga, 70 anos de idade, esse senhorzinho aí, põe aí em foto dos dois, é o seu Laércio, 70 anos, aquele senhorzinho gente boa, gente fina, ele mora com a mulher, mora com os filhos todos os dias, seu Laércio era o primeiro a acordar pra ir comprar o pão quentinho pra casa, fazia alegria da esposa, alegria dos filhos, vem pra mim por favor, só que no dia do crime, seu Laércio tava voltando da padaria quando foi abordado por Alex, de 28 anos, esse rapaz que aparece de boné, esse criminoso, minha gente amiga, ele tava tão agressivo, mas tão agressivo que mandou o aposentado dar o dinheiro, o seu Laércio colocou a mão no bolso dele, você vê que ele é bem franzino, né, o seu Laércio, ele botou a mão no bolso e entregou o dinheirinho que tinha pro Alex, mesmo assim, esse criminoso covarde, achou que era pouco dinheiro, pega um pedaço de madeira, gente, mas ele espanca o aposentado, ele espanca o aposentado com uma maldade tão grande, tão grande, que ele acaba não resistindo aos ferimentos e morre, mas o destino do Alex também seria determinado pela justiça, não demoraria muito, porque graças a Deus uma testemunha viu e foi copiosa ao afirmar que ele é o assassino, põe no ar. A dor de uma viúva, dona Joana perdeu de forma trágica o companheiro de mais de 30 anos de vida, está traumatizada. Estou triste, meu, nossa, meu, perdeu meu marido nessas vezes, também, meu, minha vida. Seu Laércio, de 70 anos, aposentado, foi agredido e assassinado depois de um assalto. No velório, muita comoção. Uma sobrinha da vítima, em um gesto de protesto contra a violência que Laércio sofreu, entregou flores aos amigos e familiares que foram ao cemitério. A família de Laércio não poderia imaginar que o aposentado corria risco de morrer em um trajeto que fazia diariamente. Tudo aconteceu muito próximo à casa, onde vivia com a esposa e com os filhos, em Mojiguassu, no interior de São Paulo. A rotina do Laércio era praticamente a mesma todos os dias e, principalmente, pensando na família. Ele acordava muito cedo, antes mesmo das 6 horas da manhã. Trocava de roupa e saía de casa. Fazia exatamente este trajeto aqui até uma padaria. O objetivo, claro, obviamente, era comprar pão para os filhos e a esposa. Ele voltava tranquilamente por este mesmo trajeto, ia até em casa e fazia o café da manhã com a família. Sempre ele fazia questão de tomar o café da manhã com a família para poder conversar com todos, desejar um bom dia. Depois, ele se despedia dos filhos, pegava a esposa e, de bicicleta, levava a esposa para o trabalho. Depois, ele retornava sozinho para casa e, a partir daquele momento, seguia o dia dele, sempre com a expectativa da hora em que a companheira iria voltar. Ele era muito conhecido, todo mundo gostava muito dele, ele tratava muito bem as pessoas, principalmente nas ruas. Ele não tinha inimigo. Mas, naquele dia, tudo iria mudar. O aposentado sequer teve chances de se despedir da esposa e das filhas. Como caía uma chuva fraca durante a manhã, queria ir à padaria rapidamente para não acabar pegando um resfriado. Foi neste momento que tudo aconteceu. O Sr. Laércio, ele estava andando por esta calçada, iria até a padaria. Tudo ia bem, um trajeto que ele conhecia. Inclusive, antes daqui, chegou a cumprimentar algumas pessoas. Mas, quando alcançou este ponto aqui, foi surpreendido pelo suspeito. O homem exigiu que o aposentado o entregasse o dinheiro. O Laércio, ele manteve a calma, disse que iria entregar, pediu que o criminoso também ficasse calmo. Só que ele estava muito nervoso. Ele colocou a mão no bolso e iria entregar a quantia. Só que, neste momento, o suspeito se descontrolou. Saiu de perto do Laércio, mandou que ele ficasse parado, deu alguns passos e chegou exatamente aqui. Pegou este pedaço de madeira. Viu este pedaço de madeira no chão, pegou e, novamente, partiu para perto do Laércio. Pegou a quantia e começou a agredir, a espancar o aposentado cruelmente. A polícia começou, então, a buscar no banco de dados fotos de criminosos conhecidos na região para que as testemunhas pudessem fazer identificação. Veio, então, a confirmação. O suspeito era Alex, de 28 anos. A polícia militar foi até a casa dele. Eles foram atendidos pela mãe do Alex. Ela deixou os policiais entrarem e eles foram, então, até o quarto do rapaz. Quando chegaram lá, o Alex já estava dormindo. Pelo menos, fingia que estava dormindo. Então, os policiais chamaram ele. Falaram, o Alex, aconteceu alguma coisa? Você precisa contar alguma coisa para a gente? Ele, parecendo muito assustado, falava, não, não aconteceu nada. Só que, nesse momento, ele levantou as mãos. Aí, os policiais viram que manchas vermelhas estavam nas mãos do Alex. Então, eles se deram conta que, realmente, ele era o suspeito. E resolveram perguntar. Falaram assim, Alex, que mancha de sangue é essa nas suas mãos? Ele falou, não, policial, isso aqui não é sangue, não. Isso aqui é uma tinta vermelha. Só que essa desculpa não convenceu os policiais. Eles insistiram, apertaram o rapaz. Aí, o Alex pensou mais uma vez e resolveu dar uma desculpa. Ele falou assim, ó, policial, eu vou falar a verdade. Gente, não fui eu que fiz isso. Eu não agredi ninguém na rua. O responsável por tudo isso foi o meu irmão gêmeo. Ele foi o responsável por roubar e atacar o idoso. Aí, os policiais perguntaram, ah, foi o seu irmão? Então, fala mais um pouco pra gente. Por que, na verdade, eles pressionaram o Alex porque eles tiveram uma certeza. Não tinha como ser o irmão gêmeo do Alex o responsável pelo crime. Isso porque o Alex é filho único. Quem deu esse esclarecimento foi a própria mãe do suspeito, que assistia toda a conversa. Ela estava revoltada com o filho e resolveu não se calar. Quando a família de Laércio ficou sabendo das justificativas do bandido mentiroso e atrapalhado, ficou revoltada. Alex foi preso em flagrante por roubo seguido de morte. A filha de Laércio está preocupada. Tem medo que ele seja liberado e não pague por ter tirado a vida de um pai de família. Um homem que era querido por todos e ainda tinha sonhos para realizar. Agora, acabou nossa vida. Nós estamos enterrando o meu pai. E esse vagabundo, daqui uns dias, daqui uns meses, talvez, daqui um ano, ele sai e pode estar fazendo coisa pior. Então, nós queremos justiça por isso. Nós não queremos que ele saia mais de lá. Porque do jeito que aconteceu com nós, pode acontecer com outras pessoas daqui uns dias de novo. E ele sai e impune.